Daqui Marta Ferreira, em direto do Rádio Clube Português. Estamos a 25 de Abril de 1964 e vou ler o comunicado do Movimento das Forças Armadas. Aqui posto o documento do Movimento das Forças Armadas. As Forças Armadas portuguesas apelam para todos os habitantes da cidade de Lisboa no sentido de recolherem as suas casas, nas quais se devem conservar com a máxima calma. Esperamos sinceramente que a gravidade da hora que vivemos não seja tristemente assinalada por qualquer acidente pessoal, para que apelhamos para o bom senso dos comandos das forças militarizadas no sentido de serem evitados quaisquer confrontos com as Forças Armadas. Tal confronto, além de desnecessário, só poderá conduzir a sérios prejuízos individuais que emlutariam e tirariam divisões entre os portugueses, o que há de evitar a todo custo. Não obstante, para essa preocupação de não fazer correr a mínima gota de sangue de qualquer português, apelamos para o espírito cívico e profissional da classe médica, esperando a sua ocorrência aos hospitais, a fim de prestar a sua eventual colaboração, que se deseja sinceramente desnecessária. E estamos a 25 de Abril de 1974. Este é o comunicado do Movimento das Forças Armadas. Estamos às 4 horas e 26 da manhã e em plena revolução dos caravos. Daqui, Rádio Clube Português, em direto, Marta Ferreira deseja um bom dia.